Um utensílio que você usa todos os dias e que parece inofensivo pode causar muitas doenças ao longo do tempo. É verdade, acredite. O material de algumas panelas pode levar ao desenvolvimento de doenças como o câncer, Alzheimer, entre outras. Conheça agora os melhores modelos e veja se está na hora de jogar a sua panela fora. Ovo frito na panela de teflon da chefe Paula. Na casa da dona Rose vai o refogado de legumes. Cada uma tem suas regras. Eu gosto de usar teflon quando eu vou fritar o ovo, se eu vou fazer uma farofa, coisas que grudam. Eu gosto de usar teflon. E de modo geral eu uso de alumínio. Essa aqui de alumínio, por exemplo, é muito grande, gruda. Eu não vou fritar um ovo, nem fritar um bife. Eu uso para fazer um caldo, uma coisa que vai cozinhar há muito tempo. Já essa panela de teflon, que as pessoas criticam muito, mas enquanto ela está em bom estado, ela é ótima, ela não gruda nada. Cozinhar arroz aqui é perfeito. Essa panela de barro, ela deixa um sabor maravilhoso. Essa panela de cerâmica é maravilhosa. Quer dizer, a comida deixa, ela não tem resíduo, ela não solta cheiro, ela não deixa gosto. Tecnicamente, cada revestimento tem uma função, mas todos têm algo em comum. O mau uso pode trazer riscos para a saúde, sobretudo as panelas mais comuns, as de alumínio e as revestidas de teflon. O metal alumínio é um metal tóxico. Se eu tiver um alimento ainda ácido e tiver alta temperatura, facilmente eu vou pôr muito alumínio nessa comida. E aí, ingerindo esse alumínio, que é um metal tóxico, vai ser acumulado no nosso organismo. E um dos maiores problemas ocasionados é a demência. Em relação à panela de teflon, ela é uma panela que deve ter muito cuidado. Porque a partir do momento que ela romper essa película antiaderente, ela vai começar a também eliminar substâncias tóxicas. A de aço inox contém níquel, que também é tóxico. Assim como o chumbo usado na fabricação das panelas de cerâmica, vidro e porcelana. O que fazer então? Nada, além de usá-las da maneira correta. Cozinhar sempre em fogo baixo, o tempo extremamente necessário para aquele alimento. E também a gente com panela mais tampada, até para poder diminuir o tempo do cozimento. As panelas de ferro têm uma vantagem. Ajudam a manter os níveis da substância no sangue, evitando anemia. E a mais inofensiva das panelas é a de titânio, mas custa mais caro. Além do material da panela, você também tem que prestar atenção no tipo de utensílios que usa para mexer a comida. É justamente nesse processo aqui, que vai acontecer no atrito. E parte da panela vai parar no alimento. As espátulas de silicone são as mais indicadas. Elas não riscam as panelas. E a pior opção são os utensílios de metal. E o produto tem outras fontias e que shall notar Edinburgh. E o produto tem que prestar atenção no meu. Legames não foi altabile olsun o esc invitedome do capital.